O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A Secretaria de Obras do município de Itapes realizou a revitalização da pracinha localizada na rua Borges de Medeiros. A manutenção contou com a colocação de saibos no local e reformas de alguns brinquedos, além da instalação de bancos para melhor interação dos moradores da região.